Eu apoio o novo governo, eu apoio, mas era insensato. Mas o que você achou da atitude do Bolsonaro de ir lá na área? Essa pergunta é uma pergunta muito importante, eu acho assim, ele foi muito prudente em ir pra rede e dizer que ele acharia melhor que as pessoas não fossem às ruas, tivessem critérios, quer dizer, ele falou, por favor, não faça uma manifestação. Mas chegou no domingo e as pessoas foram pras ruas mesmo assim. Então eu acho que ele, como é uma pessoa do exército, aquela formação militar, ele se sentiu na posição de estar junto com a tropa, de estar ao lado deles ali. Eu não sei afirmar, sabe, se a atitude dele foi a melhor, né? Eu acho que isso é ele que vai ter que agora se defender, mas o fato é que aconteceu. Mas independente da política, gente, vamos parar de falar de política agora e vamos pensar nos nossos cidadãos, que é o que importa hoje, mas nada importa.